Música Boas pessoal aqui é o SOS Estamos aqui com mais um episodio de burra cueca Com o jogo do Slender E bota a fazer nó duas castanhas nas cuequinhas Ora bem, é a primeira vez que estou a jogar esta merda Este tem um Fox Que estive a ver Desliga e desliga Tem dois caminhos Vou por aqui O objetivo do jogo acho que é Apanhar oito papéis Depois para limpar as nó duas castanhas que temos nas cuecas E acho que há um pandaleirote branco Para trabalhar as mains Para limpar as nó duas castanhas das cuecas Deixa eu ver se isto está para correr Está para correr Vamos caralho Não tens uma mota nem o caralho Vens para aqui assim Foda-se Foda-se isto é merda só caminhos Não tens uma mota nem o caralho Não tens uma mota nem o caralho Para não tens uma mota nem o caralho Não tens uma mota nem o caralho Mas não tens uma mota nem o caralho Olha aqui um papel, caralho! Oh, não olhe senão ele vai-te foder. Ui! Ah! Ué, eu equipa qua esta merda. Tu como é que apanho isto, meu? Olha agora que me fodeste. Ah, é no botão esquerdo do rato. Tem uma musica, meu. Ui, filha da puta! Tem um gajo estava ali, meu? Foda-se corre, moço! O que vocês viram? É aquele gajo! Vai-nos violar, filha da puta! É uma gajo ou um gajo? Ah, foi embora. Caralho, estou perdido. Por aqui. Não, eu vim dali! Foda-se! Caralho, não tenho casa para estar. Vem para aqui. Por meio do mato. Foda-se! Hum, não sei não. Foda-se! Olha, tem aqui uma cerca. Olha, eu nasci aqui! Mas eu nasci aqui! Pois foi, meu... Ah, filha da puta! Tu já está ali, não tenho casa para estar. Ih, com caralho! Caralho! Não corres não, meu! Foda-se! Este gajo também tem uns tomates de 10kg cada um. Não tem nada aqui, não tem nada, não tem nada, não tem nada! Ah, ele tem aqui um papel! Não! Põe-me aí, filha da puta! Caralho, é aqui! O que é que esta merda, meu? Foda-se! Caralho! Esta merda dá para borrar-me uma cueca! Ui, o gajo está a dar interferência, meu! Deve estar muito perto! Olha-lhe um carro! Anda, caralho! Lá para os tomates! Oh, oh! Não, não aguento para o gajo! Não aguento para o gajo! Quais quero-me violar! Foda-se! O anexam-me atrás de mim! Ai! Foda-se! Tem-se! Este é uma casa! Este é uma casa! Este é melhor para apagar o foco! Este é melhor! O que é isso? O que é isso? Só muito disto. Sangue? Não, não é sangue. Ah, um papel! Agora deve ter outro. Acho que tenho 3. Já peguei 3 a pouco. Não tem nada. Já vim daqui. Não tem nada. Será que tem outro para aqui? Esta merda fedeira, pá! Acho que estamos bem atrás. Sempre atrás, meio no escorrega pelos bois. Quando a deixar. Isso é uma merda muito confusa. Estou sempre no mesmo sitio. O gajo também vem para o meio do mar. Tem um traço de GPS. Nem entrar nada. Nem um pau para a fuder o gajo. Eu já estou perdido, já esteve aqui, eu acho que vim dali, exatamente, vou por aqui, por aqui. Só para me ver se estou a jogar esta merda, que caralho. Isto é a raça dos testículos. Anda caralho. Depois dá uma musiquinha, pam pam pam, pam pam pam. Pinheiros. Já não posso encontrar aqui uma data, ai se calhar, oh filho da puta. Está ali, não tem nada aqui. Nada. 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 Está aqui no meio do nada, tem de ter alguma coisa. Toma ai moço. Venha aqui. Venha mais um papel. Oh, até o meu. Nem me cumprimenta o gajo, nem por caralho. Ora bem, isto agora não tem mais nenhum caminho para ali, acho que foi. Tem, tem, tem. Olha o pano ali estava a colar. Já foi embora também. Gostava a dizer, o anjo deve ser lanhador. Agora, vou passar sem ele ver nada. Caralho, me dei uma ajoelhada aqui. Ah, filha da puta. Parece o Peter Griffin. Caralho, me dei um cacete. Acabou pessoal. Foda-se. Me dei uma bruta cacetada. Pronto pessoal. Este episódio ficou por aqui. De Burre Cueca. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Dando like. Até mesmo me favoritar. Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E faz toda a diferença. E também não se esqueçam de me seguirem no twitter. Quem não sabe que eu posto lá fotos e coisas assim. E merdas dessas. E vai estar na descrição. Depois quem quiser adicionar-me no twitter, dá a vontade. Pronto pessoal. Ah, e já uma coisa. Quem quiser dar mais sugestões de novos jogos. E novas ideias. Do que fazer no canal. E até mesmo da série de Burre Cueca. Digam também nos comentários. Que isto ajuda também bastante. Às vezes na escolha dos jogos. Posso escolher um jogo que vocês não gostam. E é uma merda. Pronto pessoal. Fui.